o alô pessoal aqui que fala é josevanda j.conições quero primeiramente agradecer sempre a deus mais uma oportunidade de sempre estar aqui mostrando mais uma parte do meu trabalho dando dicas do meu trabalho né pessoal a dica de hoje aí é como a gente nivelar um beiral estou aqui rebocando esse beiral meu irmão mostrando aí 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 eu vou mostrar pessoal agora como a gente faz da maneira simples fácil para deixar bem nivelado assim muito importante só esperar o que eu fico ele o que é bom a gente sempre deixado nivelado porque o neto foi rebocar ele quando você for fazer a preparação de preparar ele vai voltar sempre deixar nivelado zinho porque quando você mesmo for fazer o reboco o reboco é aí você não tem muito trabalho da renda ficou bem pegou uma massinha bem fininha mesmo máximo um centímetro centímetro e meio do máximo pegou a como é que que a gente faz a gente pega aqui só bota a primeira mestra aqui no esquadro vou pegar a esquadra aqui ó a gente bota a primeira mexa no esquadro tá no esquadro certinho é no esquadro pronto aí que é que a gente faz a gente pega bota outro lá no final lá no final lá no final aí a gente pega essa medida aqui ó 30cm eu coloquei ó 30 dá pra ver pronto aí eu faço o que eu pego bato o nível daqui pra lá lá pro final coloco outro nível bato outro nível pra cá e o que é que eu faço o esquadro também que eu mostrei agora o esquadro aí eu boto essas duas mechas e faço essa e faço aqui que nem vocês estão vendo aqui já deixei pronto pra vocês verem coloco duas linhas é pra nivelar a mecha do meio como aqui é um espaço pequeno aqui dá quase quatro metros aí com a régua de três metros dá pra fazer sossegado aí eu coloquei só uma mas se você pegar um canto maior de seis metros oito metros aí você coloca mais mestra né é só acompanhando a linha nos quadros e não tem bloca nenhuma aqui já tá agora é só fazer o que é só tirar a linha fazer a retirada da linha e começar a rebocar é isso aí pessoal se gostou aí quem não for inscrito se inscreve no canal dê aquele likezinho compartilha aí com os amigos familiares que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser